Fala moleques e bonecas, beleza? A gente viu aqui, trazendo pra vocês um vídeo com a galera Não sei se eu tô trazendo um pro canal, mas eu... MEGA! NÃO! Boa, pessoal do vlog de hoje é mais um episódio Meninos vs Meninas Tô aqui com FETORANI! Tô aqui com a Amanda Oi, gente! Oi, gente! Tô aqui com a Bia Mara! Tô aqui com a Bia Meninos vs Meninas, galera 4 a 3 Mano, se vocês ganharam essa Mano, acho que vai ser a primeira vez na história do Meninos vs Meninos Que as meninas vão se empatar Já com 4 pontos, velho Então, vai ficar muito escutado se vocês ganharam essa Tá? O desafio É um desafio muito, muito top Que é o desafio do beijo, galera Exatamente, é o desafio do beijo Mas não vai ter beijo Que vocês estão imaginando, tá? Não vai, né Fertanã? Cuidado! Será? Fertanã, né gente? Vocês vão encontrar Fertanã, hein? Porque vocês vão estar vendadas Medo Vendadas e Fertanã Fertanã nem a galera Fertanã nem a galera Fertanã nem a galera Fertanã nem a galera Então, vamos lá, como vai funcionar Elas vão colocar as vendas Coloca umas vendas aí só pra eu explicar Elas vão colocar as vendas E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou chegar numa rodada e vou... Faz bico 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 Faz bico Rápido Beleza Aqui foi E... Aqui foi Beleza Então, agora vocês precisam saber qual é a palavra Qual é a... Qual é a... Elas vão ter uns 10, 15 segundos 10, 15 segundos Vocês vão precisar falar o nome Ah, eu não sei o nome dessa parte Braço É... Vocês vão precisar falar o nome Vocês vão chegar a uma conclusão Elas vão dar uma resposta E aí, a gente vai ver se elas acertaram ou não A mesma coisa, eu e o Fertanã Beleza? Cada dupla vai ter que ter uma resposta E vai ter que tentar acertar Beleza? Então, é assim que vai funcionar Vamos lá, já queimou Já queimou Não, você tira queimou Eu tira Vai Tem que bater três vezes, ó Uma, duas, três Na terceira você vai Vai Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Chuta Toma 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 Isso aí Então vai O que você quer? Elas começam aqui, a gente quer A gente vai se escolhendo. A gente vai se escolhendo. Vai, então dá a venda aqui. Tá dando um calibre na boca. Oi? Oi? Oi, eu acho que eu sei. Só pode falar uma vez? Só. Eu acho que eu sei. O cotovelo? O que você acha? A mesma parte. Vocês não lembraram a mesma parte? Não, porque a minha tem que ser a mesma parte. Tem que ser a mesma parte. Ah, meu Deus. Tá, eu vou estar aqui o que eu fiz aqui. Foi o cotovelo? Foi! Boa! 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 A gente era rápido. Qual foi? Não, ele não precisava. Não, ele não conseguia ser. Tudo, galera, um pontinho pra lá. Ah, beleza, beleza, beleza. Calma que a minha era nessa blusa. Agora coloca. Coloca outra parte. Então, vamos lá. Um ponto pra gente, galera. Vamos lá, que agora eu vejo vocês. Vou colocar nas duas. Vou colocar nas duas, galera. É... Beleza? Faz bico. Beleza! Vocês têm que chegar a uma conclusão vocês duas. Tá, amiga. O que vocês acham? Fala! Vocês podem falar. A gente acha que foi aqui. É... É... Exatamente, galera. Um pontinho, vários meninos. Tem que chegar a três primeiro, vence. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora dá a venda aqui, dá a venda aqui, dá a venda aqui. Hã? Sim. Você relou na minha buquete, tá louca? É a minha boca. É muito rápido. Muito rápido. Ai, caraca, tá. Ah... Tira, tira. Pensa até agora em... O que você acha? Foi dura a parte? Não. Não, foi dura. Foi a mesma lugar. Foi mole? Olha... Foi braço. Foi uma parte do braço. Entendeu? É... Parece que é uma coisa meio redonda. Redonda? Redonda. 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 Parecia meio redonda também. O peito não é. Calma. E ela tá junto. Mas deixa o ombro... Não, o peito não é. O peito não é. É o peito. O ombro da mão. Não, não foi. É... Você sentiu o tecido ali? Não senti não. Vai? Mão! Foi mão. Foi mão, foi mão, foi mão. Aqui ó. Não. Onde foi? Aqui. Foi mão. 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 Não, não. Agora eu vou tocar nessa. Vamos tocar aqui. Olha aqui. Dois milímetros. Não é gol. Dois a zero. 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 Nossa, a boca é muito esquecida, né? É... É nice, né? Não, não. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Beleza. Tipo assim, isso daí é ok. O que não pode ser aqui, e vocês falarem que é aqui, braço. Entendeu? Então, dois a zero. Se a gente acertar mais uma, a gente já vence. Mano, aqui é a boca. Quero ver dela. Aqui é a boca é boca, né? Quero ver dela. 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 Não. Não é a parede do corpo. É, é a parede do corpo, hein? É a parede do corpo. É a parede do corpo. Não é, não é. Não é, não tem. É a parede do corpo. Não é, não tem. Ah, minha amiga. É o que você já tirou tão raises! Não, não! Ele custou a rota de chaveiro! Ganhou por cima! Não, não, não! Sem de falar, não, 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 não! Faz vídeo! Já sabia. Pode, será? Não, eu não falo isso de sal. Não velho, você veio muito perto do seu cheiro. Pronto. Mano, eu senti o seu cheiro. Você concorda ou não? Concordo? Sim, porque eu senti o cheiro dele, mas o que que eu faço? Ah! Estou fechando a carta dele! Eu falei que eu não quero fazer, mas eu sou o que eu faço. O que que eu faço? É verdade, será? Ele queria que fosse a ponta do nariz, eu não ia fazer a ponta do nariz? Não, ponto de yoga, essa é a próxima. Ah! Xíça! Tá, enfim. 2 a 1, galera. Eu esqueci que a gente usa perfume, que a gente é muito generoso. Enfim, vai lá, 2 a 1. Caraca, vai, vai. A gente não pode perder agora, velho! Revenha, faz outra vez! Foi igual! Não tô fazendo nada! Você está na mesma parte! Não, não vai fazer mais! Não tem nem ideia, é um bagulho duro! Mano, vai vir uma coisa, vai não! É um negócio duro, velho! Não foi, amor, senão eles não estariam fazendo! Tá, que tomei! Não, não, calma, calma! Não falou nada! Você para de falar! Calma! Dura! Pode ser aqui... Não! É, pode ser! Você concorda? Não, 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 não concordo! Não concordo? Eu não acho que... É... Eu não acho que... Tá rolando! Tá rolando muito! Nossa! A gente vai chitar ombro contra a... Ombro! Bebe! 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 Eu não pei a mão de te... Eu não pei a mão de te... Você passou logo... Tem dois anos atrás, gente! Ai, cara... Eu tô te ganhado! Eu tô te ganhado! Eu achei que eu tinha ganhado... Não foi a testa! Corta! Fui a testa, gente! Uh! 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 Quero eles vão pra gente! Elas falam empatar... Agora manda, pelo amor de Deus, por favor, isso acabou... Eu tinha certeza que vai jogar isso. Vai, 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 vou lá. Mostra. Meu, meu, meu. Vai, vai, vai. Meu, meu. Vai jogar. Abaixa a mão, abaixa a mão. Tudo, tudo. Calma. Calma, calma. Calma. Espera, não fala nada. Deixa a mão abaixada, já sentiu. Calma, calma. Ai, eu não quero não. O Pedro tá soado. Ai, que doenha, que doenha. Você tem que ver daqui. Calma. Aquilo é bem um rebocinho assim. Meu peito. Meu peito. Tem que ser um gato. Tem que ser um gato. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tem que ser um gato. Meu, do nada, só tem um negocinho duro assim. Tem que ter um peito. Tem que ter um peito. Mostra o peito do seu peito. Ai, do nojo, cara. Ai, do nojo, ainda não. A tenta dele tá salgada, mano. Vocês têm noção que a gente ganhou. A gente ganhou. A gente ganhou o campeão. A gente ganhou o campeão. Gente, isso nunca aconteceu. A gente tá 4x4. 4x4, galera. A gente ganhou o campeão. A gente ganhou o campeão. A gente ganhou por vocês. Vocês sabem o que eles roubam. Vocês comentam o que eles estão roubando. Então a gente joga. É isso aí, Amandinho. Bota pra vocês. Garotos, a gente vai virar esse negócio agora. Eles estão torcendo pra gente. E a gente vai fazer 10x4. Ah, que triste. 10x4 não vai ser nenhuma prova. Beleza? Like pra caramba nesse vídeo. Dá muito like, gente. A gente merece. Se inscreve aí no canal. Aqui embaixo vai estar todas as informações pra tudo. Pra show. Pro pacote. Pra você ir pra Disney comigo. Você pode ir pra Disney comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza? Tá aqui na descrição. É ela que vem. Tem muito tempo pra você pedir pro seu pai. Tá nas nossas cabeças. Nossos. Segue a gente. Segue a gente lá. Beleza? Deixa dicas pra gente lá. Todas as coisas. E é isso. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Falou. Tchau.